Bom, hoje eu vou falar das fraquezas dos chefes do Megami Revolution Não sei se todos, se alguém viu, se eu postei algum vídeo, acho que não postei nenhum vídeo desse Eu vou postar um vídeo das fraquezas deles aqui, agora, pra vocês verem, não me lembro se eu postei, eu vou procurar depois Mas vai estar aqui, então vamos falar aqui de cada um Primeiro vamos falar aqui do Megami Revolution O Megami Revolution é um jogo aí que um fã fez aí que tenha o base e o Megami, que dá pra você jogar com eles E cada um tem uma arma diferente Isso aqui é bom E o mais da hora é que dá pra você ter o base, né? Só que as armas do base diferentes do Megami, entendeu? Bom, vamos lá, vamos falar dos chefes Tem oito chefes, como todo Megami original, oficial, tem E vou falar que chefes são São oito chefes Ghostmen Sandmen Pyromans Só que aqui é um fanart de uma mulher, acho que deve ter mudado pra mulher, não sei Soldmen Cryoman Hastmen Salmen E Stormmen Mas no caso deve ter mudado pra mulher também Não sei, acho que pode ser fanart também Bom, vamos falar do Salmen primeiro Salmen Que parece o nome do Sol lá do Jogos Mortais, mas não é É o Homem Serra O que que quer dizer isso? A base dele é tudo de metal Eles vão usar a serra, está na cara, obviamente Acho que o criador estava desenvolvendo o design dele Então o design antigamente não era o design perfeito O criador ainda estava desenvolvendo o design dele Salmen tem uma arma que é parecida com o Metal Man A do Metal Man Só que as armas dele não vai reto Elas tem gravidade, elas caem no chão Ele é uma serra que não é jogada pra cima, que nem a do Metal Man A do Metal Man joga pra cima e ela vai fora do mapa A dele não, a dele cai pra baixo Porque a dele tem gravidade, a do Metal Man não tinha, mas a dele tem Porque a desse aqui é a serra que vai andando pelo... Que é a serra muito mais pesada, vamos dizer Bom, ele parece o Capitão Gancho, velho Na verdade, né? Porque olha isso Ele tem um gancho numa mão e a outra uma serra Então tecnicamente é o Capitão Gancho com dois ganchos, vamos dizer assim A arma que você ganha dele é a Sal, sei lá o que Esqueci o nome do ataque, é só uma coisa Só sei que ela atravessa a barreira A arma dele atravessa a barreira Tá, que mais? O que ela faz? Vamos pôr ela no Salman Deixa eu pôr aqui o nome dela Não mostra Depois vejo Depois eu falo o nome da arma Fraqueza Salman é todo feito de metal O que que vai afetar ele? Apertei errado Ácido Fraqueza dele é bolha de ácido do Ghostman Que você ganha A única coisa que afeta ele é ácido Como ele é de metal, o calor afeta ele muito E o ácido corrói muito fácil que conduz calor Então, fraqueza dele é ácido do Ghostman Depois eu vou falar porque que ele tira ácido Calma A arma que você ganha é muito Uma das melhores armas que tem é a dele também E é porque é parecido do metal O próximo é o Sandman Que é o Homem-Areia Exatamente, não o Homem-Areia É do Homem-Aranha É o Homem-Areia Homem-Areia mesmo do Mega Man Não é do Homem-Aranha Tá, não vá confundir Homem-Areia que é esse xerife Calma, boy, sei lá que porcaria é isso Parece com o Fireman também Todo mundo parece com o Fireman Tem dois canhão igual Não, não tem nada no sinal Bom, mano Sandman Ele costuma se esconder na areia O chefe que se esconde na areia Está na cara Esconde e sai da areia toda hora Ou seja Não adianta usar calor nele Depois eu vou falar o porquê As armas de calor que não vai funcionar Só tem duas coisas Temperatura não vai afetar ele Já já vou explicar o porquê Sandman O que mais? O Sandman Ele O que acontece? Ele cria barreira de areia Exatamente Que parece biscoito Parece biscoito sucrilho Mas beleza Esse é o ataque dele Ou aquele cereal do Crunk lá Parece aquilo lá Os ataques dele Ele cria esses biscoitos De areia Que se defendem dos projetos dos inimigos E de alguns ataques de calor Vamos dizer assim Esse é uma areia É a única coisa que você vai ter que ir para apagar o fogo Porque o de gelo já é fraqueza de outro Então só sobrou areia para você apagar o fogo Não tem nenhum chefe que é de água aqui Não tem Então mano Só sobrou esse aqui Então depois eu vou falar que o próximo vai ser fraque outra aí Bom O Sandman Ele é Eu vou falar da imunidade Eu não vou falar da imunidade de todos Tá? Só do Sandman de algum O Sandman como ele é de areia Ele é imune ao fogo e a gelo Por quê? Porque ele é adaptado às duas temperaturas Porque a areia é normal A areia não se adapta às duas temperaturas Ou seja Se ficar muito frio a areia vai ficar no lugar frio E se ficar muito calor a areia vai ficar no lugar Só que isso daí não vai prejudicar ele Tipo mesmo que congele ele Ou queime Isso não vai fazer diferença para ele Porque ele não pode sair do lugar Ele é areia Entendeu? E fogo não vai queimar ele O fogo não consegue fazer nada nele Tipo ele não pega fogo Como também Ele congela mas só que não machuca ele Porque ele é areia Entendeu? Fraqueza Qual que é a fraqueza dele? Não faz muito sentido a fraqueza dele ser isso Que nem eu vou falar agora Mas... Deve ser por causa do cano que ele tem de areia aqui Que é a fraqueza dele é isso Bom mano Ele é fraco contra as serras Por quê? Não faz muito sentido a fraqueza dele Parece água a fraqueza dele Porque a única coisa que afeta a areia é a água Mas beleza Mano Ele é fraco contra as serras Porque as serras atravessam as barreiras dele E porque cortam esses canos de areia que ele tem Tá vendo esses canos de areia que ele tem aí Aí ele precisa desses canos de areia para ele ficar Agora você tá fazendo sentido Porque ele é fraco contra a serra, né? Você tá vendo que ele tem esses canos de areia aí, né? Se ele cortar essa serra Ele vai ficar sem areia Ele precisa dessas areias Para ele conseguir acumular no corpo Sem isso ele não consegue acumular areia e atirar no Mega Man, entendeu? Porque a fraqueza dele é a serra Tá fazendo sentido, né? É os canos Não por causa dele da areia só E também porque o ataque do Homem-Areia Pega ele no chão Cai no chão Vai do bar da terra e acerta ele Entendeu? Do Homem-Serra Quer dizer, não do Homem-Areia Eu tô falando ele fraqueza dele mesmo E é só isso A arma que você ganha dele é escudo de areia, tá? Pra quem não sabe E esse é um dos meus chefes favoritos Mas não é o meu chef favorito Acho que o meu chef favorito Acho que é o Ghost Man Não é nem esse Vamos ver aqui Não sei se é ele É o próximo que é o Homem-Pira O que é Pira? Fogo Mas acho que mudou pra Mulher agora Acho que é Pyrowoman Acho que ele mudou pra Pyrowoman Eu falei Porque senão ia ficar só tudo do mesmo E não ia ter nenhum chefe feminino Pyrowoman Vamos dizer assim Pyrowoman Não importa É de tipo É de fogo O que acontece? Ela tem uma 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 Maçarico na mão Que ela usa pra queimar o Mega Man E ela incendiou Uma casa Um prédio que o Mega Man tapa Pra você lutar contra ela É exatamente Você tá dentro de um prédio Você lutando com ela dentro de um prédio Ou ele Você tá dentro de um prédio Aí o que acontece? Pyrowoman Pyrowoman Sei lá Ele usa ataques com lançar chamas em você E começa a tentar te queimar E tal Isso tá na cara Cara E também ele começa a disparar Vários Bolas de fogo Círculos de fogo Que eu tô tecando Que fica se separa Parecido com o ataque do Solar Man Sabe o ataque do Solar Man? É muito igual É o ataque do Solar Man Do Mega Man 10 A arma do Fire Da Fire O Oman O E-Man Sei lá A arma desse aqui que você ganha Muito parecido com o ataque do Solar Man Mega Man 10 Então mano E a arma que você ganha Também Que eu não acabei de falar bista Fraqueza Escudo de areia Porque Como ela é feita de fogo Feita de fogo não Tem fogo no corpo Qualquer coisa Tipo água Areia Gelo Não vai afetar Porque é a fraqueza de outra Que nem eu disse antes E o ataque de gelo ele não congela Ele só muda a direção do cara Eu vou explicar o que que é o ataque de gelo Aí o que acontece? O ataque dele Do Crioman Só serve pra mudar a direção do cara É uma seta Entendeu? Por isso que não afeta muito isso aqui Apesar de ser gelo Exatamente Porque é uma seta que ela atira O ataque do Crioman Do Crioman Aí o que acontece? A fraqueza dela É a areia Dele, dela, sei lá É a areia Porque a areia apaga o fogo também Se o Mega Man não tem água pra apagar o fogo Ele vai usar outra coisa Que seja próxima de apagar o fogo Que no caso é a areia Entendeu? E sim, apaga o fogo Porque a areia aguenta o calor E adora o calor Então Mas só que de todos os elementos A água que mais apaga o fogo Então Não Mas a areia também ajuda a apagar o fogo Porque ela tira o calor Tira o calor O oxigênio do fogo Ou não Tira o calor do combustível Entendeu? Aí o que acontece? Ela vai ficar sem essas duas coisas Ela não tira oxigênio Só tira o calor do combustível Não é que nem a água A água tira tudo Mas a areia só tira duas coisas Bom, a fraqueza dela é isso E também não consegue queimar a areia Porque a areia não pega fogo A areia não é um objeto A areia é um elemento Como eu já disse Se você pensa que a areia Pegar fogo Você é burro Ah, outra coisa Agora o Crioman O próximo Crioman Por que o Crioman? O Crioman de gelo é fraco contra ela Porém a arma dele Não é bem para congelar Eu já vou explicar o porquê Crioman é um cavaleiro De gelo O que quer dizer isso? Por isso que ele tem esse maço na mão Ele protege esse lugar aí Pelo que me parece Parece um castelo Sei lá, coisa tipo assim Fortaleza, sei lá Para E ver quem estiver aí E desafiar ele Vamos dizer assim Aí o Crioman luta contra ele Ele parece com o Punk Exatamente Parece com o Punk Uma mistura do Punk Com o Nightman O Crioman 6 Com o Crioman 10 Aí o que acontece? O Crioman é um chefe de gelo Que cria setas Que desviam Setas Que são Como se fosse a Daga Que desvia Que quando encosta No seu No oponente Separa em 3 Três setas menores Que dão dano E muda a direção do oponente Ou pode prender o oponente Vamos dizer aqui Os ataques dele Não congela Não Os ataques do Crioman servem Para desviar a direção do oponente Ou para atorduar o oponente Vamos dizer assim Se você notar O ataque dele não congela Só que quando ele não congela Ele é uma seta Que serve para mudar a direção do oponente Direção de movimento do oponente Exatamente Por isso que a fraqueza do Rashman é ele É uma seta O que ele usa Uma seta de gelo Que serve para mudar a direção do oponente Agora está fazendo mais sentido Porque a fraqueza do Rashman é isso Ele é fraco contra fogo Porque o corpo dele é de gelo E ele não aguenta muito calor O corpo dele em si É de gelo Porém o ataque dele não congela Não faz muito sentido Porque o ataque dele não foi feito para congelar Foi feito para mudar a direção Entendeu? Essa que é a ideia do criador Você ganha seta de gelo lá Próximo chefe Rashman É o homem acelerado Exatamente Lembro o Ben 10 O acelerado Ben 10 É muito parecido com o acelerado Ben 10 O nome O nome Não o personagem Rashman que é o homem acelerado Ele parece Ele tem umas peninhas na cabeça Também ó Parecido com Não sei quem Parece com o Nitro Man Ele tem umas rodas no chão Também E parece E tá me lembrando a fraqueza do Mega Man 10 Que também O Nitro Man também é fraco contra gelo E ele também tem rodas Aí ó Bom Mas o que que acontece O Rashman Ele é Ele é Um cara que tá com as rodas Como se fosse um Um patinho Se vamos dizer assim Ele é muito rápido Ou seja Ele pode ignorar Frequências Ou Ignorar o tempo e espaço Por causa da velocidade dele Bom Vamos falar aqui Qual a arma que você ganha A arma que você ganha dele Você vai ficar invencível Por um tempo Que é o Rashman Por que que você vai ficar invencível? Porque você vai atravessar tudo Você vai atravessar o tempo e o espaço Então você vai ficar invencível Porque isso é muito rápido Não tanto assim né Mas mesmo assim A fraqueza dele é gelo Ou a seta de gelo Por que? Porque como ele é rápido Se você atirar algum ataque de gelo Ou mudar a direção dele com a seta Ele vai mudar de lado Ele não gosta disso Porque você vai controlar a direção dele Se você tirar uma seta Nele Ou se você tentar Atacar alguma coisa Gelo sei lá Nele Ele que congela Ou seja frio Não precisa nem congelar Pode até ser frio Isso vai ferir ele muito Porque ele é rápido Entendeu? Ele não pode parar nenhum minuto Nem pode usar a seta Também atordou E impede de se mover tá? Mesmo que o ataque do Cryoman não congele Ele impede o cara de se mover por algum tempo Atordou tipo Atordou o cara Muda o cara de direção Ela não precisa congelar Ela machuca o cara O cara muda de direção Por causa da direção da seta Muda ele de direção Ele não consegue fazer nada Não faz muito sentido Ela não congela Você pode ver que aquela arma Não congela ninguém Ela só mata Você pode ver Pode fazer o teste Pega a arma do Cryoman Não congela ninguém Só mata E por isso que a fraqueza dele é isso Bom, agora o próximo Soundman TNT Soundman Exatamente Soundman Homem Som Uma das melhores músicas que tem nesse Mega Man É a música desse aqui Falar pra você Vou ir nessa fase toda hora mano Mano, pode ficar apertando Zoom Ele parece um Golira, mano Beleza Bom, velho Microfalante Altofalante Um negócio Eu não sei Mano, caixa de som besta Bom, ele tá aqui O Soundman Ele consegue criar ondas de som Que são tão altas Que chegam a explodir Então esse que é o ataque dele Ele cria ondas sonoras Ele cria uma onda sonora Que gira E quando ela termina de girar Ela explode de tão alto que ela é Ela explode o ar de tão alto que ela é Entendeu, né? Ela explode a pressão do ar de tão alto Que é a rajada de som que o Soundman emite É muito alto o som que chega a explodir No ar Entendeu, né? Ele faz uma explosão de tão alto que é o som dele Entendeu, né? Olha o nível de poder dele Você vê Por isso que é uma das armas mais fortes Que tem que atravessar a armadura Esse porcaria também Que nem do Do Solman A do Solman Esse aqui é uma das armas mais fortes que tem no jogo Desses dois Bom, velho Porém A fraqueza dele é o ataque do Rashman Que é velocidade Por quê? Por mais que ele explode o som e tal A velocidade do Rashman é muito alta Ela atravessa a frequência do som e acaba com ele Ela impede o som de acontecer de tão rápido Que ele vai passando sobre o som O som começa a ficar interferido Porque a velocidade interfere no som, velho Porque a velocidade Ela interfere nas ondas eletromagnéticas Que se espalha no ar Porque a velocidade quando você passa Ela faz uma pressão no ar Que impede tudo Que quebra tudo Toda a frequência Não importa que som Que quão alto o som seja Se o cara estiver indo em alta velocidade A velocidade A velocidade Com a força da velocidade Ela vai interferir no som Ela vai quebrar a camada de som Então, mano Por isso que a frequência dele é Velocidade do Rashman Velocidade do Rashman Que eu me esqueci Wild Sprint Acho que é o nome do ataque E a arma que você ganha dele É uma onda de som Que explode no ar Exatamente Uma das melhores armas que tem Tem muita munição Por isso que eu gosto Agora Storm Woman Storm Man O Storm Woman antigo Parecia um tubarão Acho que por isso que o criador mudou Storm Woman Mulher Tempestade Parecia um tubarão Isso antes, mano Fala pra você Mulher Tempestade Me parece a mulher costa É essa aqui, mano Kakarotos Foi o que criou, sei lá Os ataques de É criar nuvem e Como que é o nome? Esse aqui é o Storm Man antigo Storm Man antigo era assim Ele estava fazendo o design dele Parecia um tubarão Esse negócio Ela cria Nuvens E Nuvens de tempestade E raios elétricos E raios elétricos E raios elétricos Claro, raios elétricos Tem destruidor Se pensa Choques elétricos Que vão em direção Parecido com o Elec Bin do Elec Man do Mega Man 1 Aí acontece Ela tira dos Ataques dele Dela Se é homem e mulher no jogo Porque aqui está mulher Mas lá é hora homem Aí acontece Eles vai em direções aleatórias Mas só que só reto Só para uma direção só Só para a direita ou para a esquerda Esses raios Eles vão andando devagar Porém Eles dão muito dano Se encostar no inimigo Mas só que vai em posição Eles seguem Posições aleatórias Porque são raio Entendeu? Raio nunca cai no mesmo lugar duas vezes Entendeu? Até o chefe faz isso Aí acontece Ela fica flutuando pelo ar Ele e ela Ficam flutuando pelo ar Usando as nuvens É difícil de você pegar Com o Buster É muito difícil de você pegar com o Buster Você que fica no chão Fraqueza Explosão Explosão do Soundman O ataque do Soundman Explosão na sonora Que eu falei Que explode no ar Porque A explosão do ar Lembra? Afeta ela Porque ela está voando E ela está nas nuvens As nuvens Elas somem Por causa da explosão muito alta As rachadas de som Vai explodir no ar E vai quebrar o ar O ar vai se desmanchar E não vai ter nuvem Aí ela não vai conseguir voar E também porque Vai acertar no ar E interfere os ataques Que está no ar Entendeu? E ela não vai conseguir Ficar flutuando Porque Ele destrói o ar Sem o ar ela não flutua Entendeu? O som afeta o ar Para quem não sabe O som Ele interfere no ar Do mesmo jeito que a velocidade Interfere no som Entendeu? Som muito alto Quebra a camada de ar Aí não pode voar Com a nuva Se você não sabe disso Mas tem que estudar Bom Tô brincando, tá? Calma É só brincadeira Não fica chateado Tem o costume de brincar assim O ataque segredelo É um choque elétrico Que vai aleatoriamente Para a frente É parecido com o Alec Do Thunder Beam Do Alec Man Muito parecido Próximo é o Ghost Man Que é o Homem Fantasma Arma física Não afeta ele Que nem eu disse Nada que é físico Consegue afetar o fantasma Ele não tá nesse mundo Aí o que acontece? O Ghost Man Ele simboliza isso Que não é o meu medo de falar Ele é o Homem Fantasma Um dos meus favoritos Em Mega Man Revolutio É uma favorita Que da hora que foi o visual dele Que é um desse O Ghost Man Ele tem a capacidade De criar bolhas de ácido Que nem os Fantasmas antigos Criavam o ácido da boca Porque eles Eles eram uns Um problema Por que que eles criam ácido? Você vai me perguntar Isso daí vem com aquelas histórias antigas Do Cassius Fantasma Que os Fantasma criavam ácido da boca Essas coisas Acho que tem no Hora da Aventura também Que eles ficavam babando E caia ácido da boca Por isso que o Ghost Man O Ghost Man foi inspirado nesses Fantasmas Do Cassius Fantasma Os Fantasmas antigos dos outros filmes Por isso que ele cria ácido Então você tem que falar com esses caras Não comigo Porque ele cria ácido Isso daí foi esse que criou Foi eles que criaram isso pra eles Bom A fase dele é de noite Está na cara Porque é um fantasma Ele não gosta de luz Aí o que acontece? Ah por que que ele não gosta de luz? Eu já vou explicar Quando você chega nele Ele fica desaparecendo Ele é um fantasma Então ele vai ficar desaparecendo Desaparecendo toda hora Porque ele domina nisso Você não pode tocar nele E ele também não pode tocar em você Porém As armas que ele atira Pode tocar em você Porque as armas dele É do seu mundo Que é o ácido lá Essas coisas Ele não pode Do mesmo jeito que ele não pode tocar E você mais esquece de tomar dano dele Porque você é obrigado a tomar dano Você toma dano Do corpo dele Que é de metal Você não toma dano dele em si Porque ele é um fantasma Entendeu? Agora o corpo dele É de metal Então você vai tomar dano dele Mas se você não vê Ele dá soco em você Nem nada do tipo Porque ele não ia afetar você Se ele fosse Se ele estivesse fora dessas coisas E também ele não roubou né? Ele não roubou Ele está simbolizando um fantasma Não quer dizer que ele seja um fantasma Mas mesmo assim é um fantasma Simbolizando um fantasma Bom Não é eu que criei essa ideia É o criador Ele atira ácido Bolha de ácido O ataque que você ganha dele tá? Vai reto Essa arma é muito boa Porque tem muita munição Uma das melhores armas que tem Essa daqui Eu adorava essa arma também Porque ela tem muita munição E está muito dano contínuo ela Bom A fraqueza dele É o ataque do trovão Da tempestade Do Storm Man Por quê? Porque assusta ele Fantasma não gosta de trovão E também Ele é elétrico Eletricidade tem luz E ele tem Não gosta de luz Exatamente mano Ataque elétrico Ele não gosta de eletricidade Porque eletricidade também É uma luz mano Também ilumina Então E como ele tá no escuro Ele não gosta de eletricidade também Não é só luz que pode afetar ele Eletricidade também Porque eletricidade também tem luz Entendeu né? E o barulho desinfestado também afeta ele Porque fantasmas não gostam de De relâmpagos por causa disso Não sei por que o criador falou isso Mas eu sei que isso Ou falaram isso Eu só sei que os fantasmas não gostam de trovão Não sei por que Deve ser porque Não tem como eles ir Tocar no trovão né? Só o trovão pode assustar eles Não pode fazer nada O trovão que assusta ele Não é eles que assustam o trovão Bom Outra coisa Agora eu acho que acabou a fraqueza Acabou Chegou nele e acabou Desculpa Bom Mas eu vou falar Por que a fraqueza do coisa Era ácido Daqui a pouco Acho que se você quer que seja a Tomb Vai ser a Tomb isso aqui tá? Fica certinho Os oito chefes Eu não vou falar dos chefes do Doutor Willi Porque eles não é chefes que você ganha a arma Eu só falo dos chefes que você ganha a arma deles Do Doutor Willi Você não ganha as armas dos chefes dele Daqueles chefes do Fortaleza do Willi Você não ganha as armas deles Desculpa Eu só falo dos chefes Dos oito chefes que você ganha as armas Eu não falo dos outros chefes que você não ganha as armas Entendeu, né? Eu tenho que fazer um vídeo do Mega Man Revolut Porque eu tinha feito Mega Man Revolut em 2015 2016 Se vocês não estavam assistindo o canal Eu excluí aqueles vídeos do Mega Man Revolut Por causa da qualidade do vídeo Tava muito baixa Eu tive que excluir E eu postei E depois eu perdi Os dados salvos dele Não dá pra me fazer gameplay Eu tentei postar de novo o gameplay dele Mas eu perdi os dados salvos Não dá pra fazer o meu gameplay do Mega Man Revolut Agora Vou ter que baixar ele depois Quando o computador estiver bom E refazer as gameplay do Mega Man Revolut De novo Talvez tenha, né? Talvez tenha Depende da porcaria do PC Que deixar eu fazer Gameplay Bom, é só isso, mano Essas são as fraquezas Desses oito chefes das armas Não de todos os chefes do jogo Só desses Mega Man Revolut É só isso Falou, né, cara? É só isso De novo Tchau Tchau Também Vamos lá.